Se o mundo fosse como o que se vê agora Quem sabe deveríamos compreender Que não existe outro instante de viver Senão aquele que se deu e foi embora Quanto tempo segue engolindo a história A gente vai tentando não se arrepender Mas é preciso te dizer que nessa hora Existe uma manhã que acontece em você Se nada faz voltar instante é só porque Queremos do presente o futuro e sem demora E quanto tempo segue engolindo a história A gente vai tentando não se arrepender Eu sei O único caminho é o de querer E o que se quer é outro amanhecer Viver Viver É o próximo desvio Mas é preciso te dizer que nessa hora Existe um amanhã que acontece em você Se nada faz voltar instante é só porque Queremos do presente o futuro e sem demora Enquanto tempo segue engolindo a história Enquanto tempo segue engolindo a história Viver É o próximo desvio É o próximo desvio É o próximo desvio Eu sei O único caminho é o que se fez É o próximo desvio E se nosso desejo fosse a lei Talvez Seria o precipício E aí Ó Obrigado.